Trata-se do posto de transformação elétrico que havia sido roubado no campo municipal da cidade da Machixe aos olhos dos adeptos e da Federação Moçambicana de Futebol. Na sua reposição, o Edil da cidade da Machixe, Isufo Francisco, presenciou e afirmou que o PT tinha sido tirado do campo para resolver um dos problemas pontuais de um bairro desta urbe. O PT não é da responsabilidade da federação. Uma possibilidade que está clara é a seguinte. Este campo municipal é patrimônio do Conselho Municipal da cidade de Machixe. Sucede que a Federação Moçambicana, através do seu parceiro, que é a FIFA, adquiriu financiamentos para a requalificação de vários campos em Moçambique. E um deles foi este. E a Federação Moçambicana fez a requalificação do campo e fez a entrega ao dono do campo, que é o Conselho Municipal. Agora, o que aconteceu é que houve a remoção do PT e a nossa Federação Moçambicana contestou e reclamou, portanto, esta situação. E para um campo desta dimensão, aquele que é padrão, deve ter um PT. Na necessidade da reposição, o Conselho Municipal comprou um novo PT para o uso dos munícipes, ora necessitados, e trazendo de volta o antigo para o campo. Com este PT, que é muito fundamental, é que no projeto da requalificação deste campo municipal, contempla, portanto, a existência de um PT para garantir, portanto, o funcionamento do sistema de água para irrigação do nosso campo, assim como para os balneários. E com esta reposição, estão garantidas todas essas condições. E o nosso campo volta, a partir de hoje, à sua reposição do PT. Bem, não gostava de comentar o argumento ou o discurso do meu antecessor, mas o que eu pretendia dizer é que nós, como Conselho Municipal, conseguimos garantir a devolução do PT. O PT é o mesmo. O que aconteceu é que adquirimos um PT e fomos, portanto, colocar lá no bairro onde estava este PT e fomos buscar este PT para aqui. Importa referir aqui a retirada do primeiro PT e criou um desconforto aos amantes do futebol nesta urbe. As imagens são de Celso Júlio, Oswaldo Pedro, RecTV.